Este mês, o encontro dos empresários no jantar da revista Viva S.A. aconteceu na Laville, no novo espaço Van Gogh. Network. Esse é o grande objetivo do evento. E para isso, nada melhor do que ter empresários de diversos ramos em um só lugar. A Capitão Upgrade, a empresa que está patrocinando o evento hoje, ela é o celeiro de empreendedores. É uma empresa que nos últimos cinco anos já atendeu mais de 18 mil executivos, já passaram 3 mil empresas por elas. Hoje, nós temos mais de 300 contatos ativos. Estamos entre uma das maiores empresas que fala de gestão, treinamento corporativo, principalmente para donos de empresas, diretores e presidentes. E também fazemos M&A, compra e venda de empresas. Somos uma instituição financeira cooperativa, nascida há 120 anos. Há quatro anos e meio, estamos aqui em Alphaville. Temos todos os produtos e serviços que uma instituição financeira pode oferecer. A Roupem é uma consultoria full service em RH e DP. Nós atuamos em todos os processos, ligados a essas duas áreas. Nós prestamos serviços para toda a indústria, todo o mercado de prestação de serviços também. Ou seja, onde tem pessoas, a gente consegue ajudar as empresas. A Roupem é uma concessionária na região oeste do estado de São Paulo, que serve a cidade de Osasco, Carapicuíba, Jandir, Itapevi. E a gente é privilegiado por estar nesse polo, ao lado da Castelo Branco. Estar em Alphaville desde o início é muito importante. Nós temos orgulho de fazer parte dessa comunidade e buscamos oferecer o melhor serviço, a melhor assistência em saúde para quem mora em Alphaville. Evento cheio, casa aconchegante e com muita elegância. O jantar sempre agrada a todos. Nós inauguramos a agência já tem uns quatro anos e meio já. E nesse período nós sempre participamos do jantar de negócio. E aqui fizemos grandes negócios. E eu recomendo, continuo vindo e virei muitos. E o espaço ficou maravilhoso. Eu sempre procuro estar aqui junto com o Júnior, um irmão, um querido. Sempre organiza muito bem esses eventos. E hoje a gente tem essa grande novidade, que é uma revitalização de um espaço clássico, um ponte clássico, Alphaville, que não podia estar longe daqui. Quando eu cheguei aqui me surpreendi. Passei passando aqui durante a obra, tudo. Mas foi um maravilhoso espaço, muito bom. É importantíssimo. Seja a área que você atua, isso aqui, o network, né? Através do que o Júnior promoveu, é muito importante. Você acaba fazendo aquela troca de cartões, bate-papo, fecha negócios. Então eu recomendo sempre estar aqui no jantar de negócios. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem para rever amigos e também, quem sabe, fazer negócios. Que é uma coisa natural do empreendedorismo, né? Você conhece gente e acaba fazendo negócio. A ideia é usar esse espaço que nunca foi utilizado e com a reforma a gente falou, vamos colocar isso em prática aí, vamos ativar esse espaço. E para fazer eventos, cerimônias, hoje os coaches, né? Que estão fazendo muito por aí. E é um espaço que está aberto aí para diversas ocasiões aí, para jantares maravilhosos também como esse, né? Hoje aqui a gente está muito feliz. Vocês estão podendo mostrar que lindeza que foi esse evento. A gente investiu de todas as partes. O Kleber, a família inteira, não mediu esforço para realizar um super evento. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. 170 pessoas, quase 50 não podendo vir e queriam vir, não tinha lugar. Vamos para o outro mês, então agora... E a gente está muito feliz de realizar o jantar e negócio junto com eles e com todo esse capricho. E a gente está muito feliz de fazer isso.